E aí, sabia que com o novo Fies você tem mais vagas para financiar seu curso e realizar o sonho da faculdade? Se ligue aqui que eu vou te mostrar como fazer a inscrição. Então vamos lá! O primeiro passo é acessar o Fies Seleção, fazer o cadastro inicial e esperar o e-mail de confirmação. Logo depois do login você vai preencher os seus dados. Aí não tem segredo, é só seguir em frente. Ao fim de cada página você clica em gravar e avançar. Ó, mas cuidado para não preencher nada errado, hein? Você preencherá os formulários até chegar ao grupo de preferência, que é onde você vai escolher o seu curso e o local onde vai estudar. Nessa etapa você precisa clicar em alterar grupo de preferência para selecionar o estado, a cidade e o curso. Ah, um detalhe muito importante! Selecione a nota do curso da instituição onde quer estudar, para que ele seja listado para você. Para descobrir essa nota é só entrar aqui. A partir daí, a área e a sub-área do curso escolhido serão preenchidas automaticamente pelo sistema. Depois de tudo preenchido, é só clicar em gravar. Na próxima tela você vai escolher o seu curso. Você pode escolher até três opções. Aí clique em adicionar a primeira opção e as opções vão aparecer para você. Aqui aparecem algumas informações sobre mensalidades, os financiamentos e a lista de instituições que oferecem o curso. E essa é a escolha mais importante. É aqui que você vai definir o seu futuro em uma instituição de qualidade, reconhecida pelo mercado e com a melhor estrutura para o seu desenvolvimento. Aplausos! Depois de escolher, é só gravar. Pronto! Chegou a hora de conferir se tudo foi preenchido e aguardar os próximos passos do Fies. E não se esqueça de sempre acessar o Fies Seleção para ver se a sua vaga já saiu. E aí, ficou alguma dúvida? Sem problemas, a gente tira para você. Liga nesse número aqui que vamos te ajudar a começar os seus estudos. UniBH, desperte a sua revolução!